Olá malta do YouTube, eu sou o StarkPain1605 Estou aqui de volta ao Resident Evil 4 pessoal Pois é, estou aqui então ao pé do marcador e vou antes de avançar fazer aqui uma coisa que é aumentar a minha vida e não tenho duas latas de spray por acaso estou no que toca à vida, estou bem tenho granadas também vou aqui guardá-las deste lado tenho muitas granadas pessoal tenho que começar a usá-las e tenho ainda uma RPG vou aproveitar e mudar de arma e vou prosseguir tenho de salvar a Ashley no último episódio derrotei um dos guarda-costas do Saldazar não foi lá muito fácil mas consegui eliminá-lo ainda morri uma vez mas depois acabei por conseguir por matá-lo portanto apanhei mais uma granada de incêndio e agora estou aqui numa mina cuidado 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 é para está aqui informar que há dinamite e é para ter atenção atenção e tenho aqui alguns ganados e tenho aqui alguns ganados estão aqui alguns ganados acho que eles ainda não me viram eu vou aproveitar já que eles ainda não me viram eu vou aproveitar ah não afinal viram oh meu amigo não tenho essa ideia uma snipada uma snipada já foste ah este vinha com um machado está bem um forasteiro ah um forasteiro ah um forasteiro que saudades que eu tinha de ouvir estes gajos um forasteiro e acho que batei dois de uma vez vou mudar para a pistola não vou gastar é que nem venhas atirar com isso meu portanto tenho ali um bacano com dinamite isso manda ai dinamites espetáculo acabei de mandar ali um tiro na cabeça a um ganado ah que nem penses tu vai mandar dinamite para o outro lado amigo obrigado já tinha saudades de ouvir aqui os meus amigos ganados puxar aqui esta alavanca para mover exatamente e aqui vem ah não 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 mas ainda mas ainda ganham eles para o céu é pá vens tudo lambão não é 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 o que nem penso, amigo. Sai do pé de mim. Eu já deixo da para melhor, vá. Explode lá. Chegais, meu. Já que eu tenho a vida deles. Vou então... Subir. Mais umas barras de ouro. O que é bom. E vamos lá... Ativar aqui o... O circuito. E... Ganhar, ganhar. É o que? Aqui. Eles também. É lá, tantos! Maravilha. Isto pede uma Shotgunzinha? É que não tenho ideia Os quatro inquietos, se faz favor Apanhei então aqui Munição E tenho que Exatamente Apanhei então aqui a dinamite Dinamite é essa que vai servir para Estourar com Saíro daqui E já está Rebentei-o então aqui Com Mais uns Com aquele calhau enorme Matei aqui estes ganados E agora vou prosseguir Estou aqui outra vez numa espécie de uma fornalha Oh boa Dois trolos Faltava a mestra Um já foi Maravilha Espetáculo Bom Entretanto Não tenho espaço para Vou tirar aqui esta granada fora E aqui o troll Não tenho espaço ainda para o spray Vou precisar de puxar aqui Vou tirar aqui a tampa Ah não Já fechou Boa Então vamos lá tratar deste Começar a pensar em tratar deste troll como deve ser A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a TMP Vou usar aqui Uma lata de spray Oh boa Oh boa Oh boa Tem que ter aí Atenção Não vai ser fácil enganar aqui o troll Passar agora para o outro lado Ah boa Mas tu poste quieto ou não Aleluia Vamos dar o cabo dele Vamos embora Botar aqui Esta criaturazinha Eu simplesmente poderia usar o lança rocket para acabar com ele Mas não E não consegui desviar-me dele outra vez Vou usar aqui outra lata de spray Vou organizar aqui Vou subir novamente aqui As escadinhas Já sei que ele me vai conseguir Eu vou descer novamente aqui no slide Vou dar agora de arma Vou dar aqui para shot gain E não está fácil pessoal Não estou a pegar Nem pensei amigo Não tem pensei amigo Faltava-me agora ter que enfrentar o que eu digo Dois trolls Já posto um um no inicio Ainda tem que eliminar outro Outros dois Podem estar a brincar comigo A sério Ah nem penses meu Nem tenhas essa ideia Ele é rápido Agora aqui a volta E entretanto acabei de levar um pontapé dele E não está fácil Bem Este cara está um bom E não está fácil Ah não Para que Não está fácil Vou mudar de arma novamente Vou usar aqui Ah não Larga Larga e não te ponhas com ideias Bem acho que está aqui uma lata de spray E vou aproveitar A aumentar novamente a minha vida Vou guardar aqui a lata de spray E acho que ele já foi Acabei então com mais um troll Não foi fácil Mas consegui E vou avançar Pelo menos aqueles trolls Já eram Agora estou a ouvir insetos Vou ter que preparar a minha shotgun É pessoal Estão aqui a ouvir alguns insetos Estão aqui uma erva Estão aqui Tudo bem Ah vai lá para baixo Vai lá para baixo Tu andamento 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 Lá para baixo Pousaste Olha Entretanto Entretanto eu vou aproveitar E repor A munição na máquina E sempre liberto mais um espacinho Tenho aqui Tenho aqui munição de Sniper Ah é de uma granada de E vou apanhar aqui mais munição de shotgun Eu por acaso O que eu vou fazer é Estar com a shotgun Tenho aqui mais uns insetos Aproveitar E ligar já aqui Uma luz Larga Ok Este não é o melhor sítio para estar Há pouco espaço Filho da mãe Não é o melhor sítio para não ter trazido um mata-moscas Ok Entretanto apanhar mais Umas pedras preciosas Que são as Green Eye E algo diz que estes insetos Ainda não acabaram por aqui Vou pegar aqui a arma E vou prosseguir pessoal E é possível sim senhor Porque vou combinar Oh tão fofinhos Que andam ali a voar Estão a voar muito pressa Não consigo acertar Paciência Vou usar a shotgun Ah não Mais munição de shotgun Munição de TMP Munição de pistola Disse Isso É que levantes Não tenhas essa triste ideia Entretanto munição de shotgun Já não tenho muita Tenho é mesmo muita Granada Vou dar para a pistola E não há mais nada Espero que isso não atraia mais insetos E consegui pessoal Fácil e tenho de ir para aquele portão Oh boa Afinal vêm mais insetos Isso bateria o mais Isso anda anda Filho da mãe meu Esta câmara não ajuda nada Vai daqui Sei que ainda há mais insetos aqui Vem Ah sim Larga Ah e mandará-se ir para cima do outro Ah boa E consegui pessoal Livrei-me destes insetos E já só tenho 12 tiros de shotgun Vou poupar E agora tenho aqui uma parte que tenho que ter muita atenção Subir com calva Ter cuidado para não ser esmagado Ok E pelo menos ali a parte do meio Ficou bloqueada E consegui Consegui O menos de ali Já me safei E apanhei aqui uma insígnia E compontei o capítulo pessoal Compontei então a segunda parte do quarto capítulo Vou para a terceira parte do quarto capítulo Vou gravar Aqui Precisamente E Já estou a ver aqui O mercador Entretanto Parece que tenho aqui uma nota Uma carta da Ada Ok É uma carta da Ada A dizer para o Leandro se preparar para o pior cenário Caso a Ashley Se torne Num dos ganados Que terá que se preparar Isto Terá que se preparar psicologicamente para a Se calhar ter que matar Bem-vindo Temos algumas coisas raras na venda, estranho O que é que ele tem para nós O que é que você compra? O que é que você compra? O que é que você compra? Vou fazer aqui uma Um túnebasito E é tudo isso? Hehehe Obrigada E aumentei aqui o Firepower da Punisher Vender aqui algumas pedras Põe estas Green Eye É isso tudo estranho? Hehehehe, obrigado É isso tudo estranho? Hehehehe, obrigado É isso tudo? Hehehehe, obrigado É isso tudo? Hehehehe, obrigado A máscara elegante mantém-se Em seguida também E para já a coroa também se vai manter Aliás Vem qualquer momento Se não estou em erro Deixem-me ver aqui uma coisa Exatamente Vamos ver agora Vamos ver agora Vendido amigo Vendido O que estás comprando? Preciso de... É isso tudo? Hehehehe, obrigado É isso tudo? Hehehehe, obrigado É isso tudo? Hehehehe, obrigado E agora vou aqui a Punisher Ah, não Não tenho ainda dinheiro suficiente E pessoal Vou Talvez Ficar por aqui Não, vou mesmo ficar por aqui Vou encerrar então aqui o vídeo Dar aqui um save game Dar aqui um save game E é isso Vou então ficar por aqui malta Já sabem Se estiverem a curtir a série Não se esqueçam de deixar o vosso like De comentarem E de subscreverem-se ao meu canal Um grande abraço Fiquem bem E vemo-nos no próximo vídeo